Baila na aldeia Baila na aldeia Nosso namoro até o padre abençoou Foi nessa festa que a nossa história começou Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um José Melhoa Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um José Melhoa Peguei nela Peguei nela E levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé Nós ouvíamos o povo a gritar Ca, ca, carimbó, ca, ca, carimbó Ca, ca, carimbó, carimbó de um José Melhoa Que se dança é tão boa Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um José Melhoa Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um José Melhoa Amém